Nós tivemos uma turma já que formou, ambos os cursos são de dois anos, é uma faculdade, para dizer assim, eu costumo falar para os jovens aí, que é uma faculdade paga, eu queria ter essa oportunidade quando eu era jovem. Além de ele estar ganhando para estudar ainda, ele sai com a profissão lá, profissional, com o emprego garantido. É importante a gente falar que são cursos, o presidente, que trazem qualidade de vida para esses alunos, e sem contar que é uma oportunidade para eles já ingressarem no mercado de trabalho. Sim, essa primeira turma mesmo, esses primeiros formantes, era uma turma de 25, mas no final, porque ali tem que ter a disciplina. Primeira coisa, tanto a ATO como o sindicato, o SENAI, o SENAI, o aluno tem que ter disciplina. Até o final é feito umas provas também. Então, de 25, no final, lá sobrou 17. Esses 17 foram formados, formaram em mecânica de máquinas pesadas, são todos profissionais hoje, estão todos empregados, com salário bom, tudo. Então, é uma profissão garantida, sai com o emprego garantido. Nós temos já outra turma que está, já estão aí, está indo para um ano já que está de estudo, que é a segunda turma, que essa turma vai formar em 2024. Também é mecânica de máquinas pesadas também, mesma coisa, esses aí estão aí também com carteira assinada, tudo renumerado, vale a refeição, kit alimentação, plano de saúde, todos os benefícios assim. E daí tem uma terceira turma, que essa é a parceria só do SENAI com o sindicato. Essa é uma turma que está aí também, o curso sendo realizado aqui no sindicato, que é de oito meses consecutivos. Esses cursos tudo é assim, é um ano, é metade do tempo aqui no sindicato, e, por exemplo, dois anos é o curso. É um ano aqui no sindicato, na teoria, e um ano é na prática, lá com as máquinas mesmo, lá na fazenda. Presidente, é importante a gente mencionar também aqui, para a nossa população, essa parceria que o sindicato tem com a Atos Semente. A gente pode dizer que é uma parceria que deu certo, não é, presidente? Sim, é uma parceria que deu certo, e o intuito do sindicato é formar pessoas... Hoje nós temos o problema do Brasil todo, não é só nosso aqui, mas o Mato Grosso é carente nisso aí, que as máquinas modernas estão aqui, e a tecnologia está vindo na frente, então nós precisamos de funcionários capacitados. E aí E aí Obrigado.